Cansados de presenciar violações de suas terras, os indígenas Kaapor, no Maranhão, desenvolveram uma estratégia de ocupação e proteção da floresta. O objetivo é combater atividades ilegais, como a grilagem, o desmatamento e a mineração ilegal na Amazônia. É o que você vai ver na terceira reportagem da série Kaapor, Povo da Floresta, produzida em parceria com o Amazon Rainforest Journalism Fund e o Pulitzer Center. Com a Amazônia por testemunha, de Amói viveu a infância. Na verdade, a gente morava só no Amandê. A gente tinha medo, muito medo, das pessoas de fora. Porque a gente acreditava que eles traziam impacto, mesmo que tem doença para a gente. Mas as pessoas de fora aproveitavam o isolamento dos Kaapor, no meio da mata. A gente sofreu muito com invasão de madeireiros ilegais. Nossas aldeias eram todas isoladas dentro do território, no centro. Mas a partir do que a gente criou uma estratégia, tipo, vamos preservar nosso território. Então, a gente distribuía as aldeias no limite. Seu Petrônio era cacique na época e assumiu a missão mais difícil que já lhe foi atribuída. Eu quero fazer minha aldeia e tampar a estrada. Aí cortei tudinho, pontes, aí mandei fora para a madeireira e saí tudinho. Aqui é a minha terra, não é de rousseira, não. Hoje, na terra indígena Alto Tureaçu, há 26 aldeias. E esse número não para de crescer. Cada uma é formada por uma família. Pais, filhos, netos. Cerca de duas mil pessoas se distribuem ao longo do território em uma estratégia política de ocupação e proteção da floresta. Muitas aldeias novas foram criadas justo nos limites da terra indígena com o fim de proteger o território. De estar mais atentos, que não entre os madeireiros, enfim. Às vezes também são caçadores de fora que adentram o território. Dentro da terra indígena tem floresta. Nos contornos não tem mais nada. Um dos estados com maior ameaça aos povos indígenas é o estado do Maranhão. Então nós precisamos parar. Tem que ter uma ação muito enérgica do governo de manter o marco legal de proteção aos territórios indígenas, proteção às populações indígenas. Quem estuda a floresta já entendeu que coube aos indígenas semear a floresta. Cerca de seis mil anos atrás, os indígenas criaram a chamada terra preta de índio, que é uma ciência indígena. Por que a floresta é tão rica com um solo tão pobre? É porque a floresta recicla muito bem todos os nutrientes que estão nas árvores, que estão nas plantas. Os indígenas perceberam isso e eles mantiveram sempre a floresta em pé. Quando a saudade dos parentes aperta, quando as ameaças crescem, uma assembleia convocada. Junta representantes de todas as aldeias e aí fica claro o sucesso da estratégia. Os capó se dividem para permanecer em união. Mais de 22 anos na luta de proteção, porque algumas áreas foram desmatadas, foi feita abertura. E hoje recuperou, por conta que não teve mais exploração, não teve mais fogo. No meio da floresta, um só povo consegue a proeza de proteger esse trecho da Amazônia para um país inteiro. Hoje nós não estamos protegendo só para nós, para os indígenas não. Não é só para o território altura e azul. Nós estamos preservando para o Brasil inteiro. Na reportagem de amanhã, você vai conhecer o trabalho dos guardiões da floresta indígenas caapor, que atuam na proteção da Amazônia.